Bom, então, iniciando aqui, mais um SIGA Talks. Hoje, o nosso convidado é o Rafael Evangelista, uma alegria muito grande receber ele aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Rafael e explicar um pouco a dinâmica dessa nossa conversa. O Rafael é professor do Programa de Pós-Graduação e Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp e é um doutor em Antropologia Social, também pela Unicamp, e ele foi pesquisador visitante lá no Surveillance Study Center, onde eu estive também recentemente, na Queen's University, no Canadá, Kingston, e ele é coordenador do grupo de pesquisa Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade, o ICTS, e é membro da LAVITS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos e Vigilância, estávamos até falando, felizmente a LAVITS vai retomar os seus encontros a partir do ano que vem, em Belém, pelo que tudo indica. Enfim, a ideia, eu já adiantei para ele, a ideia era conversar sobre temas, alguns dos vários temas que o Rafael já trabalhou nos textos dele, nós tiramos um tempo para ler e discutir entre nós alguns dos trabalhos dele, e discutimos questões como a cultura hacker, como a uberização, como radicalização política no Brasil, capitalismo de plataforma, etc. Bom, eu vou passar a palavra inicialmente para o Rafael, para ele fazer uma apresentação, assim, primeiro, a ideia é realmente ser um bate-papo, uma coisa mais informal, por isso, assim, eu não peço nem, ninguém precisa chegar com nada preparado, é mais trocar ideia, falar sobre temas que você vem pesquisando, que te interessam, como é que foi esse seu percurso, e o que você anda também trabalhando no momento, para onde você está direcionando sua atenção nesse momento. Então, a ideia é conhecer mais o seu trabalho, poder dialogar e, enfim, pensar juntos questões que são do interesse de todos nós e que acho que são urgentes, questões importantíssimas, que merece que a gente tire um tempo para elas. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença e fique à vontade, então, para fazer a sua apresentação. Obrigado, Marco, pelo convite, e obrigado pelo excelente convite, que é esse de propostas de conversas abertas, que é o que eu mais gosto, que a gente vai falando e vai pensando junto. Dentro da aula, procuro dar aula desse jeito também, assim, tipo, procurando desenvolver enquanto falo, mesmo, juntando pontas, etc. E aí, eu acho que, você dando essa orientação geral, eu pensei mesmo em fazer, acho que tentar apontar como é que eu fui chegando nos temas de pesquisa que me interessam agora, porque eu acho que tem uma certa linha nisso tudo. E eu acho que daí dá para entender algumas coisas, alguns desses meus interesses, e a minha maneira de pensar, ah, e o relevo que eu dou para alguns problemas, né? Assim, eu gosto bastante de uma abordagem de um autor que eu trabalhei bastante no meu doutorado, que é o Eric Wolf, que ele olha para os conceitos não como explicações da realidade, né? Mas como uma caixa de ferramentas aí que você vai sacando para entender essa realidade, né? Então, os conceitos podem ser muito intercambiáveis. Eles estão a serviço do empírico, né? Estão a serviço dos problemas de pesquisa. Não estão a serviço de si mesmos e tudo mais. Então, isso eu já escolho a meu favor, porque como a minha formação também é muito variada, eu acabo pegando uma coisinha de cada canto, por onde eu passei, e eu acho que isso também tem a ver com essa minha inserção nesse programa que eu faço parte, né? Que você citou, que é o Programa de Divulgação Científica e Cultural lá da Unicamp. Para traçar, eu acho que essa linha, talvez seja legal falar que eu comecei a trabalhar com temas de ciência e tecnologia, porque eu fiz uma especialização em jornalismo científico, e uma das coisas que mais me chamou atenção para eu ir me especializando, já gostava de computação, essas coisas, mas o que me chamou atenção naquele momento, nós estamos falando de 2001, por aí, o que me chamou atenção no momento foi o movimento software livre. Não sei se vocês sabem, não é? O que é software livre? Isso é uma coisa até que ficou meio, talvez, meio fora de moda, mas é essa coisa de você produzir colaborativamente códigos, né? Produzir software colaborativamente e dar liberdades de uso, de troca para esse código, e aí revendo as ideias de propriedade intelectual, de direito autoral e tudo mais. Então, para mim, aquilo me chamou atenção, porque minha formação, junto com uma especialização em jornalismo, é nas ciências sociais. Isso me chamou atenção, porque me parecia algo muito que interligava a coisa da produção tecnológica, mas com uma auto-organização não institucionalizada, ou promovendo outro tipo de institucionalização. e me chamou atenção alguma coisa que meio que ficava, talvez, até um pouco nas sombras do movimento, mas que eu identifiquei como um problema de pesquisa, que é a ideia de que eles estavam, ao produzir colaborativamente código, vamos lembrar aí, né? Nós estamos falando dos anos 2000, então tudo isso que, sei lá, acho que sempre tem essa coisa geracional, né? A gente não tinha internet como tem hoje, a gente não tinha as plataformas como tem hoje, a gente não lidava com computador e com software do mesmo jeito que a gente lida hoje, então naquela época, você comprava um computador, você comprava computador, e esse computador era mais ou menos uma base de hardware meio parecida, e você comprava um software para fazer esse computador funcionar. e era a grande empresa de tecnologia da época, era a Microsoft, vendendo Windows, vendendo plataforma Office, etc., porque o computador, a máquina, era um hardware bem, como as especificações de hardware eram todas abertas, né? principalmente especificações abertas ou copiadas uma das outras, ainda que não tivesse com especificações abertas, né? Ainda que não necessariamente com patentes abertas, etc. Você tinha uma grande competição no hardware e pouca competição no software, essa concentração da Microsoft em cima disso. E o Movimento Software Livre escolhia desde o começo, meio que como seu inimigo simbólico, a Microsoft. E se colocava para si mesma, não, claro, não historicamente, né? Mas falando daquele momento especificamente, o grande vilão para o Movimento Software Livre era a Microsoft, porque a Microsoft justamente estava correndo atrás de quem estava pirateando o software. E o software livre aparecia como uma alternativa ao software pirateado, porque daí você tem um software produzido colaborativamente e que todo mundo poderia usar, modificar e etc. E que se pretendia como substituto de algo que era o produto mais valioso no mercado de TI daquela época, né? Pelo menos para o usuário final. Me chamou a atenção essa conjunção do Movimento Software Livre, que era a ideia de algo anticorporativo, por um lado, ao mesmo tempo um grupo do Movimento Software Livre sendo não anticorporativo, mas pró-corporativo, mas uma outra concepção do que deveria ser a competição entre as empresas, então tentando fazer frente ao monopólio da Microsoft, e ao mesmo tempo todo aquele grupo produzindo código colaborativamente, que para mim era entendido como algo um bem comum, né? Depois outros pesquisadores vão chamar isso, vão falar do software livre como um bem comum. E como um bem comum, ele com o potencial de jogar o valor daquele grande produto capitalista lá embaixo. Então essa questão do valor para mim sempre apareceu como importante. a questão da cultura, porque a maneira de se organizar do Movimento Software Livre para mim foi muito interessante, a coisa anti-establishment, a coisa... as próprias contradições do movimento, que parte era bem corporativo e projetava um outro ambiente competitivo, mas parte também estava muito ligado, eu frequentei bastante Fórum Social Mundial no começo dos anos 2000, que acho que vocês não devem ter essa memória ou esse fato, mas foi um grande movimento de organização política do final do século XIX para fazer frente ao neoliberalismo. Com um impacto bastante grande na vitória das esquerdas em toda a América Latina. Então o Fórum Social Mundial foi uma coisa muito importante. E o Fórum de Software Livre acontecia na mesma cidade, em Porto Alegre, e com membros que estavam nos dois grupos, no Fórum Social Mundial, no Fórum de Software Livre. O Fórum de Software Livre eu acho que era mais complexo, porque tinha uma coisa não anticapitalista, mas esses dois fóruns se conversando, isso para mim virou um problema de pesquisa, e eu acabei fazendo um mestrado na linguística e um doutorado na antropologia investigando o movimento de software livre e essas contradições, capitalismo, anticapitalismo, etc. Ao longo dos anos 2000, que foi quando eu fiz essa minha pesquisa, defendi meu doutorado em 2010, que eu comecei a trabalhar com esse tema como jornalista, aí depois como mestrando na linguística, aí depois como doutorando na antropologia, eu já era um bicho raro, de ficar falando desses temas dentro da antropologia já foi uma dificuldade, mas eu encontrei alguns autores que discutiam bastante a questão de cultura e política, que é esse autor que eu citei, o Eric Wolff, ideologia, então a coisa, a discussão ideológica, a ideologia do software livre para mim foi bastante importante, e eu acompanhei durante os anos 2000 o software livre meio que ganhar e perder essa batalha, porque nesse período a Microsoft vai, o modelo de negócios da Microsoft vai se enfraquecendo e vai crescendo um outro modelo de negócios que para mim vira a grande questão de pesquisa para os meus anos seguintes, a partir de 2010, que é o modelo de negócios do Google. E o Google está dentro do próprio fórum de software livre, porque por um lado a Microsoft é o grande vilão, por outro, as corporações para boa parte do movimento de software livre não são o vilão em si, aquele modelo de negócios muito baseado na propriedade intelectual, no copyright, etc., é que é o vilão. Então o Google aparece ali como alguém em uma figura meio dúbia e vamos lembrar, a gente está falando aí de 2007, 2008, que é quando eu fiz meu campo, você não tinha o Google com o tamanho que ele tem hoje, ele era só um buscador super eficaz e super simpático. E aí eu acompanhei o Google e lançando seus produtos novos e eles fazendo um movimento de interiorização do software para os seus servidores e ao fazer isso, eles conseguindo pegar todo uma, um conjunto de códigos livres, jogar esses códigos para dentro dos seus servidores, oferecer os serviços que agora nós todos usamos na web, esses serviços, vamos supor, você rodar um editor de texto, você rodava localmente, você tinha um editor de texto no seu computador, a gente ainda tem isso, mas isso já virou, não é mais, não tem mais a força de mercado que tinha antes, porque agora os editores de texto, por exemplo, rodam online, então para mim virou outro problema de pesquisa, que raio de modelo de negócio é esse teu Google, não é? Como é que eles estão ganhando com isso? Então isso é eu chego à conclusão no meu doutorado que eles estão ganhando pela apropriação do conhecimento que está dentro, está nos dados, está materializado nos dados, então lá no meu doutorado eu já estou falando nisso, olha, o lucro do Google vem do fluxo, da troca de informações, é ao se colocar como intermediário da troca de informações que eles são capazes de utilizar esses dados para o lucro, não é? então já estava, já existia o Gmail, aí final dos anos 2000 já tem Gmail, já está o Google Docs, e aí o movimento de software livre está muito feliz com tudo isso, porque pô, agora a gente não precisa mais usar Microsoft, só que não está percebendo que aquele trabalho está sendo apropriado de outra forma, e a ideia, as utopias do software livre de construção de um código que é comum, um bem comum, vão pelo ralo, e tem várias, tem uma dinâmica muito interessante do ponto de vista antropológico, social e de antropologia do trabalho, porque o Google começa a recrutar inclusive membros do movimento de software livre para trabalhar na sua empresa, não é? E aí todos aqueles militantes que estavam tentando estruturar pequenos negócios em torno de software livre começam a ver, a surgir, por exemplo, o Android, não é? Então, o software, o software para celular e começam a produzir coisas em Java, que era a linguagem usada pelo Android, aplicativos, e começam a orientar, em vez de orientar, se orientar para ter pequenas empresas em torno de software livre, construir essa fantasia de que, ah, estou fazendo software livre, só que o software livre está rodando num servidor, não está na mão do usuário, o usuário não precisa ter acesso ao código fonte, ou tem acesso ao código fonte de algo que ele não consegue ter o nível de interação que o software livre, o Linux, né? Mais popular, o GNU Linux, o software que você instala no seu desktop, etc., é o mesmo nível de interação que você tinha. Então, eles começam a fazer, depois surge a expressão jardins murados, por exemplo, para falar de, das plataformas, mas, na verdade, você já tem esses muros, não é? Dado pela incorporação do software nos servidores e oferecendo os serviços do software, as funcionalidades do software como um serviço em servidores e a coleta dos dados dos usuários e das trocas dos usuários. E aí, quando eu estou falando de coleta dos dados dos usuários, eu não estou falando só de uma visão bem quadrada de dados pessoais, que muitas vezes aparece nessa discussão de dados pessoais, que é essa visão, a data pessoal é RG, CPF, onde você mora e etc. Não, eu estou entendendo esses dados dos usuários com tudo, então, a nossa interação nas redes sociais é dado dos usuários, entende? E, inclusive, as redes sociais estão explodindo nessa época, boa parte até dos movimentos progressistas está abandonando as suas formas tradicionais de fazer política e está fazendo política nas redes sociais e aí eu estou falando nesse momento já está me preocupando olha, gente, vocês estão fazendo política em cima de uma estrutura que vocês não controlam, não é? A estrutura das redes sociais não é do controle dos movimentos sociais, então, na hora que eles quiserem, todas as suas publicações vão desaparecer, você nunca vai ter alcance da publicação porque você não sabe, porque você não controla essa plataforma e aí o tempo é o momento que eu começo a lidar com esse assunto de vigilância porque o conceito de vigilância mais do que ser um achado acadêmico é muito mais um achado de relações pessoais nesse campo dos estudos de tecnologia da informação que eu vou construindo, então, eu conheço algumas pessoas que estão tratando desse assunto da vigilância, começo a olhar pra isso e percebo, poxa, tem alguma coisa aqui, essa coleta, esse modelo de negócio das empresas tá aparecendo, tá sendo feito em cima dos dados dos usuários, então, você tá tendo uma outra, um outro, uma outra fronteira de exploração que é diferente da fronteira de exploração do trabalho tradicional, e aí eu começo a fazer alguns paralelos com isso, então, assim, olha, você, no trabalho da fábrica, você tem uma mais-valia e etc., que é dessa diferença entre o que o sujeito produz e a venda daquele produto no mercado, o lucro do empresário, essa extração, não é? Um processo de extração do trabalho dos operários, dos trabalhadores fabris, etc., e começo a olhar pra isso, poxa, onde é que tá acontecendo, porque, assim, minha postura ideológica e minha afinidade política sempre passou também pelo marxismo, então, isso me interessou bastante, o Eric Wolf, que eu comentei com vocês antes, que é esse antropólogo que eu usei no meu doutorado, é um antropólogo marxista, então, a questão do trabalho, pra mim, sempre foi importante, e aí eu começo a lidar com a questão da vigilância e percebo que a vigilância aparece pra mim como um fator explicador ou como um lugar aonde essa expropriação, esse novo horizonte da expropriação tá acontecendo, porque a grande capacidade das empresas é essa observação da ação dos usuários, então, o lucro está acontece por essa vigilância, isso é 2015, tem a primeira reunião da Lavitz no Brasil, que a gente organiza, já publicou alguma coisa nesse sentido, e aí eu vou descobrindo a expressão capitalismo de vigilância, que aí é um, pra mim me ajuda, me ajuda a explicar isso, não é? Alguém formaliza isso, no artigo da Shoshana Zuboff, e dá uma outra dimensão que eu já vinha flertando também com ela, que é a capacidade, que o conceito de capitalismo de vigilância, não é? Passa pela emergência das tecnologias de big data e pelo uso dos dados por parte das empresas pra fazer operações de predição de comportamento e aí orientar produção de anúncios e etc., e partir pra ações de mudança de comportamento que acontecem nessas plataformas, não só as de redes sociais, né? A Shoshana Zuboff depois no livro dela ela vai deixar mais claro que ela está se referindo somente às redes sociais, etc., mas meu entendimento é que o capitalismo de vigilância não deve ser entendido como isolado nas redes sociais, quer dizer, não acho, acho que o potencial explicativo do conceito é assim, é meio, meio, não sei se arrogante da minha parte, mas sei lá, a própria autora limita o conceito, eu quero expandir esse conceito, entendeu? Assim, eu acho que o conceito é por motivos que eu acho que ela nem está enxergando, é por talvez preocupações que têm muito a ver com a matriz de pensamento de que ela está falando, o lugar de onde ela está falando, não é? Ela é uma autora muito ligada a estudos empresariais, ela está falando de Harvard, se vocês leem no livro dela, a própria visão dela do capitalismo é muito uma visão como se fosse derivado de quase que uma boa vontade dos próprios empresários ou de uma visão dos próprios empresários de que, assim você tem mercado e eles entenderam que para você ter mercado você precisa ter trabalhadores que ganham bem ou relativamente bem e isso forma o mercado capitalista e eu discordo dessa visão porque na verdade você tem, se você teve um período de welfare state, de capitalismo um pouco mais domado, que dá para dizer que vai até meados dos anos 70 e por aí talvez começo dos anos 70 você tem isso derivado a um período histórico muito particular pós segunda guerra e lutas dos trabalhadores que datam desde antes da segunda guerra datam do século da década de 10 1910 etc você tem um ápice do movimento dos trabalhadores que vai imprensando o próprio capitalismo na parede que é obrigado a fazer algumas concessões até para conseguir sobreviver então eu acho que essa faz parte de uma dinâmica aí sem contar a segunda guerra bloco soviético bloco comunista que gera toda uma nova pressão para o sistema mundial etc pois bem então eu começo a usar a ideia de capitalismo de vigilância me interessa bastante e aí é nesse momento que 2017 por aí eu estou lendo bastante azul e eu vou para Kingston para Queens para trabalhar mais a fundo com o assunto de vigilância tentando pensar um tema que é um tema que embora não tenha conseguido desenvolver a contento como eu queria eu tenho feito algumas falas que eu tenho falado sobre isso já desde 2018 fiz apresentações inclusive lá no seminário na Queens etc mas eu não consegui ainda me organizar e eu vou explicar porque me organizar para sentar e escrever isso em forma de artigo da maneira como eu deveria mas acho que até o fim desse ano eu devo conseguir e é trabalhar com a ideia de capitalismo de vigilância no sul global porque eu começo a perceber que a própria ideia de capitalismo eu já vou um pouco com essa ideia lá para para Queens já estou falando em periferia do capitalismo e tudo mais mas eu começo a achar que isso é um tema relevante que tem alguma coisa aí e eu tenho trabalhado um pouco com esse tema e aí eu tenho dividido essa minha abordagem do capitalismo de vigilância no sul global eu acho que eu tenho um pressuposto primeiro olhar para relações assimétricas de poder que não acabam pelo contrário não é então o capitalismo sempre teve essa simetria norte-sul faz parte dele essa coisa então você pode até como alguns autores marcar essa simetria desde 1500 desde os processos de colonização porque você começa justamente a criar as condições para o boom industrial do próprio capitalismo dado muito por acúmulo de riquezas dado pela exploração de trabalho trabalho escravo de recursos naturais matérias-primas etc do sul e essa dominação continuada do norte sobre o sul então pensar essas relações das plataformas sociais nem só de redes sociais mas as plataformas digitais que aí eu entendo essas plataformas operando pelo capitalismo de vigilância como é que esse capitalismo de vigilância se dá num contexto global e aí também entendendo que você tem sociedades que são bastante distintas então um tema que tenho falado recentemente bastante tenho pensado bastante tem a ver com o tema por exemplo da confiança social um tema caro para esses intelectuais mais do norte mas que é um tema que aparece pouco nas discussões no sul mas como a nossa sociedade é uma sociedade cheia de ela não tem uma confiança social forte então nós não confiamos nem confiamos nem entre nós as relações sociais são de desconfiança são marcadas pela violência e também não confiamos em instituições porque as instituições têm nos dado muito pouco retorno digamos assim de bem-estar e harmonia e paz e etc e aí então eu começo a olhar para poxa eu acho que as plataformas ganham mais força no sul do que no norte esse é um dos pontos elas se apropriam de uma mão de obra ou elas conseguem envolver uma mão de obra que já lida com uma opção de trabalho que já é pior do que a do norte então a gente tem menos acesso ao trabalho formal a trabalho de qualidade etc isso é um explicador de sucesso das plataformas também é um acho que um explicador de sucesso é por exemplo esse problema que a gente tem da violência a desconfiança que a gente tem da polícia a gente prefere confiar mais num aplicativo para nos informar sobre as coisas do que na polícia porque a polícia é mal regulada ela é uma força de extermínio uma força de contenção de revoltas do trabalho sociais historicamente nos países do sul então e existem algumas necessidades que são muito pragmáticas também por exemplo mesmo que você confie na polícia etc ou você seja alguém de alta renda você vive num ambiente que é mais conflituoso então você acaba usando dessas estratégias para sei lá confortar um parente ou mãe estou chegando ou filho onde você está essas coisas são muito mais fortes aqui e um outro elemento que eu acho que é importante também nessa coisa diferencial é uma relação de deslumbre com as tecnologias digamos assim que é algo muito marcado para nós a gente sempre e isso é um tema que eu trabalhei no doutorado também a discussão sobre ciência e tecnologia nos países do sul é muito marcada por uma ideia de que os países no sul vivem no passado e uma maneira de superar o desenvolvimento seria viver no futuro é quase que como a gente incorporasse aquela visão que os as sociedades brancas tem sobre as sociedades indígenas tipo os índios vivem no passado sendo que eles vivem no mesmo tempo que nós eles só tem um desenvolvimento de sociedade diferente do nosso mas é como muitas vezes o problema do subdesenvolvimento é lido nos países do sul global é um problema de estarmos no passado então para a gente chegar no futuro o que a gente precisa fazer a gente precisa trazer todas as tecnologias do norte e aí a gente cria uma visão muito acrítica com relação às tecnologias isso facilita a entrada delas no nosso país e aí nesse trabalho só para dar uma acelerada que eu já falei demais aqui nesse trabalho eu faço eu busco construir três eixos de análise ou de olhar um olhar para o capitalismo de vigilância no sul global vendo como ele tem um peso muito maior do que normalmente é considerado para o capitalismo de vigilância em geral então você olha os canais no youtube maiores canais de youtube são todos do sul global ver os trabalhadores de plataforma de entrega são todos trabalhadores do sul global mesmo quando isso é uma coisa legal também trabalho com conceito de sul global que não se prende ao território então eu olho para o sul global como algo que o sul global se interpenetra o sul e norte global se interpenetram eles tem espaços de interpenetração então o shopping center muitas vezes no sul é muito mais um espaço do norte global do que do sul global ainda que ele tenha características do sul global então ele é cheio de segurança cheio de câmera né ao mesmo tempo o os trabalhadores explorados no norte eles muito provavelmente são marcados por características digamos assim do sul global idioma são imigrantes ou tem uma cor da pele que não é o branco relações de parentesco então eu entendo por exemplo os trabalhadores de plataforma na Inglaterra como trabalhadores do sul global pra mim isso faz parte porque os trabalhadores de plataforma de entrega na Inglaterra são todos brasileiros não sei se vocês sabem desse dado tem um chará que faz um trabalho muito interessante chamado Rafael Grumman que tem trabalhado com esse tema e a primeira vez que eu vi esse dado também eu ouvi de um pesquisador inglês que pesquisava os motoboys na Inglaterra e ficava assustado esse o Calum Kent ficava assustado como os motoboys na Inglaterra usavam o WhatsApp né como é boa outra característica do sul global usar o WhatsApp né então eu olho pro capitalismo de vigilância no sul global ele é no sul global procuro olhar também o capitalismo de vigilância pelo sul global ou seja você tem agentes do capitalismo de vigilância localizados nos países de sul global nesse contexto do sul global que fazem uma intermediação que permite a melhor entrada do capitalismo de vigilância no sul global vou falar sobre isso com um exemplo depois e aí só pra falar o terceiro ponto que é eu procuro olhar pro capitalismo de vigilância a partir do sul global o que significa isso eu tento é eu eu como eu tava falando da Zuboff a Zuboff é uma pesquisadora liberal do norte o olhar de pesquisa dela é das preocupações de lá meu olhar de pesquisa não é das preocupações de lá é das de cá então eu procuro que meu olhar esteja sintonizado com o dos corpos do sul com o que falam um idioma que não é um inglês que não tem a mesma cor da pele falam estão em outros contextos etc e aí surge um conceito que pra mim é importante que eu tenho trabalhado que é a ideia de colonialidade que é um termo do peruano Aníbal Quirrano que vai falar justamente sobre por exemplo a questão das como os países do sul acabam incorporando marcadores de distinção do norte e reproduzindo essa essa essas distinções aqui enfim e aí o exemplo que eu ia dar é prático vou dar dois até é pra daí fechar falando do meu trabalho com desinformação é eu tenho trabalhado bastante próximo com é o assunto plataformas educacionais plataformas tecnológicas educacionais o fato de que as secretarias de educação e universidades estão as universidades estão abandonando toda a infraestrutura tecnológica que elas construíram durante 20 anos de estrutura de TI pra adotar as plataformas como o lugar de interação das aulas de então quando eu comecei na Unicamp a Unicamp tinha o seu sistema de e-mail próprio por exemplo agora o sistema da Unicamp é simplesmente uma capinha porque embaixo roda o Gmail e aí a pandemia teve um 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 efeito devastador porque pegou processos que estavam começando já estavam muito ruins e acelerou então a gente passou da aula remoto e agora isso teve uma penetração que está difícil de reverter a gente fez um levantamento inclusive que vários desses acordos de uso por parte de secretarias de educação e universidades são completamente ao repio da lei são ilegais porque são acordos que seriam gratuitos a plataforma oferece esses recursos gratuitamente só que isso desconsidera o fato de que elas usam os nossos dados para lucrar então não é que é não oneroso na verdade você está onerando de uma outra maneira não financeira e nessa relação de aproximação por exemplo você tem vários atores locais que são importantíssimos para lubrificar essa relação plataforma estudantes que tipo de atores por exemplo Fundação Lehmann Fundação Lehmann que tem trabalhado com uma visão de educação muito particular muito dinheiro muito forte e eles fazem muita intermediação com essas grandes plataformas usam tecnologias das grandes plataformas e se aproximam daqui e tem vários outros exemplos do quanto isso acaba operando e aí para complementar e fechar desde eu estava lá no Canadá em 2018 quando aconteceu a primeira eleição do Bolsonaro primeiro e último e eu fiquei assombrado com aquilo fiquei assombrado com a greve dos caminhoneiros primeiro que agora atenção esse movimento está se repetindo agora nesse exato momento os caras estão se organizando para bloquear a estrada e comecei a me infiltrar em grupos de caminhoneiros para tentar entender como é que eles estavam usando o WhatsApp para se organizar o WhatsApp e já naquela época já o Telegram e porque eu estava também assombrado barra fascinado com a produção de fake news completamente maluca e como isso estava chegando na ponta então a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para minha mãe mãe está chegando alguma coisa aí no seu WhatsApp da onde vem e comecei a tentar me infiltrar nos grupos bom aí tem a transição para a eleição eu já estou dentro dos grupos caminhoneiros e percebo que aqueles grupos não são de caminhoneiros já são grupos da extrema direita montados pela extrema direita para cooptar e mobilizar os caminhoneiros continuo durante a eleição também a cabeça ferve ali acompanhando esses grupos infiltrado sem falar nada sem questionar só lendo e aí tendo uma abordagem um pouco diferente do que normalmente vinha sendo feito você tinha muita abordagem quantitativa para a desinformação que pega os pedaços de desinformação e vai analisar isoladamente o que é útil também mas eu estava interessado na dinâmica dos grupos dos grupos bolsonaristas e fui percebendo algumas coisas e fui fazendo uma conexão com esse meu tema original de pesquisa que é esses modelos de negócio das plataformas fui percebendo que daí eu escrevi um artigo sobre desinformação publiquei esse artigo junto com a Fernanda Bruno tive oportunidade de fazer isso junto a uma iniciativa que também foi do Surveillance Studies Center que é um seminário que eles fizeram sobre data driven elections então pude levar isso para lá eles estavam assustados com a eleição do Trump a gente estava aqui assustado com a eleição do Bolsonaro e tentando meio que relacionar essas duas coisas inclusive isso foi uma pergunta que apareceu ali direto Bolsonaro copiou o Trump eu acho que não eu acho que eles copiam estão em relação mas eles também inventaram coisas que depois o Trump o Bannon e etc acabou tentando incorporar mas enfim o que é que é minha visão atual sobre isso e porque que o tema do modelo de negócios é importante para a desinformação para a gente entender desinformação da maneira como eu vejo a campanha de extrema direita pega seus recursos e em vez de investir seus recursos na produção de propaganda tradicional investe seus recursos na formação de grupos grupos que funcionam quase que como se fosse uma rede social nem é quase eles são uma rede social os grupos interconectados formam uma rede social porque daí essas agências de marketing montam milhares de grupos colocam os seus membros lá dentro vários desses membros em vários grupos se repetem significa que eles fazem vigilância do que é discutido nesses grupos que eles criam então vigilância é importante e começam a jogar conteúdo para esses grupos então não é orgânico tem uma produção para esses grupos só que existem membros orgânicos nesses grupos também pessoas que estão querendo discutir isso esse assunto que acabam de alguma maneira radicalizadas para a extrema direita muita todo esse fenômeno é muito derivado do antipetismo de 2014 2015 2016 esse antipetismo forma uma massa de órfãos de toda aquela citação do antipetismo que meio que eles tentam que foi muito forte até 2016 e depois assume o tema meio que fica essa expectativa e essa ansiedade fica meio órfã e os grupos de extrema direita rapidamente capturam isso em favor da candidatura do Bolsonaro então esses grupos são montados artificialmente ou são infiltrados se não montados artificialmente as pessoas que estão lá recebem esse conteúdo mas elas também produzem conteúdo e elas começam a produzir conteúdo começam a produzir seu próprio conteúdo e constroem marcas marcas pessoais em torno de si mesmo então você vai pegar o sujeito que era um jornalista de um jornal local no interior do Mato Grosso que numa cidade de 50 mil habitantes ele e eu estou falando de casos reais ele vai entrar nesses grupos e colocar o nome dele e fazer conteúdos da extrema direita ele percebe que ele tem ali um campo de um público porque daí os membros da campanha que gerenciam esses grupos também pegam os conteúdos que são favoráveis e disseminam nos outros grupos então igual o algoritmo do YouTube faz quando ele pega um conteúdo que ele acha que pode viralizar ele pega esse conteúdo e viraliza para todos enquanto o YouTube está interessado no 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 que tem de views que ele vai conseguir com aquele conteúdo sensacionalista os grupos da extrema direita estão interessados em quanto aquela mensagem vai viralizar ideologicamente o quanto aquilo é um conteúdo que serve para ela para eles e eu começo a ver um fenômeno também que é da produção do YouTube para isso YouTube é o grande lugar de monetização não só YouTube YouTube mas você pega por exemplo Jornal da Cidade Online que é um grande produtor de desinformação esse Jornal da Cidade Online ganha seus seus views porque os links estão correndo nos grupos da extrema direita e esses views revetem em anúncios são são acabam dando dinheiro porque eles geram anúncios do 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 Google ou seja a plataforma está lucrando ativamente com a desinformação é e por exemplo um YouTuber que consegue viralizar nos grupos bolsonaristas ou da extrema direita para não não e eu estou falando isso não estou me referindo é que bolsonarismo e extrema direita meio que agora se equivaleram né desde 2018 se equivalem é mas esse é um fenômeno que não acontece essa é uma tecnologia que a esquerda não desenvolveu talvez esteja caminhando agora para um pouco incorporar algumas dessas técnicas mas como esse é um conteúdo que abusa do sensacionalismo isso em geral não faz parte da própria gramática da esquerda nem da extrema esquerda enfim bom esses links que se espalham acabam dando quase que como se fosse um empurrão nossa já falei quase uma hora é dando um empurrão no conteúdo no YouTube e o YouTube nem é proposital isso o algoritmo do YouTube saca isso opa esse é um conteúdo que pode prosperar por aí e passa a impulsionar também aqui não é eu estou dizendo que essa é a dinâmica é a única dinâmica tá essa é uma dinâmica muito complexa no meio você tem Jovem Pan no meio você tem anúncio impulsionado tem muita coisa aí mas é só para dar um resumo para vocês eu acho que só para dar acho que a minha entrada nessa questão então para mim a vigilância opera aí é os grupos operam com vigilância é e a questão dos lucros é essencial para se entender é a questão das plataformas acho que é isso gente acho que eu falei demais agora eu estou preso nesse assunto de desinformação não consigo sair porque isso virou um assunto tão grande e para mim era uma coisa que apareceu eu estava querendo falar um pouco mais dessa vigilância econômica dos dados desse modelo do capitalismo de vigilância mas a coisa da desinformação acabou me pegando bastante eu estou orientando gente que está pesquisando canais de youtube da extrema direita coitada inclusive me orientando a estar como eu também já tive muito mal de acompanhar esses conteúdos você fica lendo isso diariamente você tem um desgaste emocional brutal mas enfim é isso aí gente obrigado por me ouvirem falar sem parar Rafael que agradeço foi ótimo suas colocações sua apresentação eu vou começar fazendo os comentários a dinâmica do grupo o pessoal também faz suas questões a gente lê alguns dos seus textos o pessoal geralmente quando lê o texto eu peço para eles refletirem formularem questões para te direcionarem diretamente então eu vou pedir para quem quiser fazer questões e levantando a mãozinha que eu vou passando a palavra aqui mas antes de passar a palavra para vocês eu vou fazer um breve comentário sobre várias coisas que você trouxe na sua fala antes de entrar nos textos propriamente dito primeiro sobre seu interesse pelo movimento do software livre a sua história parece muito a minha eu também sou de uma época com 13 anos 14 anos eu ganhei o MSX que foi o primeiro computador pessoal que eu tive e comecei com um grupo de amigos e tal aprendi a programar gostava de mexer em computador comprava as revistas que tinha na época para mexer com isso etc então eu sempre fui digamos alguém interessado em computação em tecnologia em programação etc embora a minha formação tenha passado longe disso hoje eu fui estudar direito filosofia etc mas eu me lembro um grande amigo meu que era parceiro de programação hoje está lá gerenciando super computador na Alemanha eu devia ter feito isso mas estou aqui no Brasil mas seja como for sempre foi um universo que me interessou e eu participei muito ativamente dessa geração do software livre a gente tinha a Microsoft como uma inimiga eu participava de um grupo chamava de projeto de libertação de textos para disponibilizar conteúdo na internet vídeo texto milhão de coisas a gente tinha uma espécie de coletivo a gente produzia e disponibilizava conteúdos eu tinha por princípio nunca pagar um centavo por um software proprietário e até hoje agora a gente compra o computador as licenças bem embutidas mas antigamente eu podia perder meses até descobrir uma maneira de craquear um programa mas eu nunca pagava por ele era uma questão de princípio e sempre que eu descobria eu entrava nos fóruns e compartilhava como fazer etc enfim e curiosamente isso me movimentou também do ponto de vista da pesquisa no meu doutorado eu basicamente fiz uma pesquisa sobre a origem da noção de direito autoral de propriedade intelectual a minha questão que eu coloquei no doutorado foi a partir de quando que um discurso humano passa a ter um dono passa a ter um proprietário como que essas práticas e discurso emergiram e tal foi o tema da minha pesquisa no doutorado e claro que o software livre está ligado a isso o direito autoral é maior que isso mas o software livre é uma das dimensões dessa apropriação enfim então também eu falei que foi a Belém foi justamente no fórum social mundial que eu tive lá em Belém então assim tem vários elementos assim de aproximação e eu concordo muito com por exemplo agora falando da sua tese o Paralém das Máquinas de Adorável Graça eu acho muito interessante a leitura que você faz acompanhando o movimento o hack o hacktivismo e como que ele tem no interior como a gente percebe no interior do hacktivismo uma ambiguidade muito grande por um lado a gente tem claro esse lado mais progressista essa centralidade do bem comum do compartilhamento e tal e associado a uma luta anticapitalista mas por outro lado o hacktivismo tem uma agenda neoliberal e que isso sempre esteve de alguma maneira lá dentro naquela coisa da inovação do jovem genial que empreende e inova e não sei o que e tal lá na garagem todas as figuras o próprio Bill Gates todos eles carregam um pouco essa figura do hackerzinho vamos dizer assim do jovem familiarizado com a tecnologia que vai empreender um grande negócio etc a Google é interessante você falar isso mas eu lembro claramente quando a Google emergia como que no interior do movimento de software livre a Google era um agente meio ambíguo porque por um lado ela financiava vários projetos ela disponibilizava os seus conteúdos o Android é aberto mas por outro lado a gente via que estava emergindo uma nova forma de apropriação e não era para embarcar naquilo acriticamente como boa parte do movimento embarcou enfim e eu entendo perfeitamente esse seu interesse pela vigilância acho que acompanhou o meu também ao se dar conta de que a nova estratégia agora não é mais vender software como a Microsoft fazia essa mudança no modelo de negócio me parece evidente e faz nascer um outro desafio não só de compreensão acho que a Zuba ajuda muito a compreender esse modelo de negócio mas também de crítica e de construir outras alternativas enfim concordo plenamente aliás grande parte do meu interesse no seu trabalho mais recente é justamente por abrir essa perspectiva a partir do sul global para a gente pensar o capitalismo de vigilância recentemente aliás eu estou oferecendo uma disciplina na pós-graduação aqui da faculdade de direito da UFMG sobre esse capitalismo de plataformas sobre a vigilância e tal e a gente discutiu justamente essas a gente além de discutir os tese da Zuba que eu já lido esse grupo de estudos que você está participando aqui eu iniciei ele em 2014 logo que eu terminei minha tese que aí eu iniciei um pós-doutorado para discutir os impactos das novas tecnologias da informação da comunicação na política na constituição subjetiva etc inicialmente lá na filosofia que eu era pesquisador de pós-doutorado lá e depois na faculdade de direito onde eu dou aula atualmente mas enfim então esse tema sempre teve lá e essa perspectiva do sul global era algo que eu sentia falta no texto da Zuba sempre falei isso ela descreve o capitalismo industrial sobretudo como uma situação assim em que as pessoas praticamente assim aquilo que você falou com toda razão como se houvesse uma reciprocidade uma boa remuneração eu até acho que lá em Detroit em Chicago onde a indústria automobilística lá e tal talvez a gente tivesse algo parecido com isso uma classe média de trabalhadores emergentes mas o sul global a gente sabe que não foi isso que aconteceu a experiência do capitalismo industrial e ler aquilo é uma sensação de olha a mesma coisa ela não está percebendo que tem uma dinâmica muito mais agressiva de funcionamento do capitalismo e que ela se manifesta de uma outra forma na periferia do mundo e acho que o seu texto ajuda a perceber isso aliás o caso que você traz da Uber naquele texto da pessoa que trabalha para uma família como motorista mas presta serviço como Uber no horário de trabalho e 100% daquela renda vai para o patrão aquilo é um negócio tão escandaloso ainda tem mais outro é, tem uma camada em cima da camada você usa um termo que eu adorei a Uberização do Uber aquilo é uma loucura enfim e acho que a sua agenda atual de se direcionar para essa questão da desinformação eu entendo também perfeitamente não dá para ignorar isso que está acontecendo eu mesmo nesse grupo orientei pesquisas sobre isso escrevi publiquei no ano passado não, 2021 é isso mesmo no ano passado um texto com a Manu que participa aqui do grupo também que está na ciência política agora sobre os projetos de lei que estavam sendo propostos na época para conter a desinformação no Brasil um ano antes eu escrevi sobre o fenômeno da desinformação enfim também é um tema que atravessa que de alguma maneira nos arrebatou nos capturou todos assim de uma forma ou de outra e acho interessante isso também que você esteja tratando essas questões eu vou em vez de entrar em questões específicas eu vou passar a palavra para o pessoal que já levantou as mãos aí a Jéssica então Jéssica vou apresentando o pessoal ao medida que eu for passando a palavra ela está fazendo doutorado aqui na faculdade de direito da UFMG e ela vem de Foz do Iguaçu lá do Paraná vai lá Jéssica agora eu vou entrar com meu sotaque eu vou pedir desculpa antecipadamente porque está um movimento aqui na Conferno então vai ter barulho de trânsito que vocês vão escutar eu obviamente não teria como não tocar no assunto a respeito de política eu li a gente discutiu os seus textos a respeito de política de desinformação no grupo de estudos e uma das coisas que eu fiquei curiosa até você tocou nesse assunto agora no final a respeito da etnografia que você fez nos grupos de WhatsApp a primeira questão eu vou fazer uma questão depois se sobrar tempo eu volto para fazer outro mas essa primeira questão seria saber de você se você continuou fazendo esse acompanhamento agora nesse período eleitoral e se você notou que teve alguma modificação que você fala que o WhatsApp foi utilizado como uma arma política então a minha intenção é saber de você se você observou se você está acompanhando se você observou alguma alteração alguma piora inclusive ou então se está se orientando que está fazendo acompanhamento pelo que eu entendi de algumas plataformas digitais se ela notou alguma alteração para o fenômeno que aconteceu na eleição anterior sim continuei porque logo depois da eleição de 2018 eu continuei porque eu estava lá nos grupos fiquei armazenando e acompanhando daí eu escrevi um artigo que aí eu publiquei em 2019 então eu tentei trazer isso lá já continuar esse acompanhamento estar informado por isso e aí eu tenho esse defeito que eu sou muito bagulheiro então eu não apago nada não saio de nada então eu continuei lá e aí explodiu a pandemia aí acabou que primeiro a gente ficou em casa então acabou acho que logo nos primeiros meses de pandemia a gente começou a trabalhar loucamente né e aí começou a coisa da desinformação sobre o Covid e daí continuei acompanhando vendo a dinâmica daí com a doença e tudo mais aí vi muitos grupos os grupos sempre tem essa dinâmica eles tem uma vida né às vezes eles se esgotam e aí alguém manda um outro link e daí você pula para o outro grupo sai daquele porque os grupos meio que vão morrendo outros estão mais vivos eu acho que é até uma maneira deles irem limpando e aí eu comecei a perceber algumas coisas que talvez seja interessante comentar primeiro em um primeiro momento teve uma espécie de uma de um baixar dos ânimos não é não antes da pandemia e aí os grupos meio que mudaram de tema então eles voltaram a ser o que eu imagino que talvez eles fossem antes que era por exemplo grupos sobre vídeos engraçados só que não era um grupo sobre vídeo engraçado ele tinha um ou outro vídeo roubado do Quai e o resto era política política o tempo inteiro então meio que essas armadilhas para pegar as pessoas vi grupos ser formado logo quando surgiu o auxílio emergencial durante a pandemia então eles fizeram grupos de auxílio emergencial meio que parecia que era para como conseguir o auxílio emergencial dicas essas coisas e aí isso continuou e como a coisa da pandemia manteve o clima político muito alto esses grupos continuaram a minha leitura ela é ela vai oscilando entende porque às vezes eu faço grandes mergulhos às vezes não ultimamente eu tenho feito menos esses grandes mergulhos mas até por uma coisa de saúde mental entendeu se eu ficar só fazendo isso eu não consigo assim é muito difícil porque é muito violento e são muitos grupos e vários deles atacam a gente mesmo ataca a universidade ataca o conhecimento etc então é desgastante uma coisa que eu acho que vale notar que apareceu mais recentemente ou nem tanto eu acho que a eleição do Trump foi um momento importante também porque a coisa do que ou não começa a aparecer as teorias da conspiração ficam mais loucas e depois tem também a mudança no WhatsApp o WhatsApp faz uma mudança dos termos de uso e que aquilo eu não consigo explicar racionalmente porque vira porque pra eles tanto faz mas aquilo vira um motivo pra mandar todo mundo ir pro Telegram e aí mandar todo mundo pro Telegram não elimina os grupos de WhatsApp porque o WhatsApp é o lugar onde eles chegam nas pessoas comuns na capilaridade vai chegar na tua tia vai chegar na tua mãe vai chegar sabe o Telegram vira um lugar de organização pesada do mais radical e por vários fatores mas eu gosto de olhar pros fatores materiais e acho que isso tem um peso explicativo enorme pro WhatsApp por exemplo pro próprio sucesso dos grupos explica muito dos problemas dos grupos ou explica porque que eles conseguiram montar essa rede oculta de comunicação que são a interagação entre os grupos de WhatsApp no Telegram você não tem limite de 256 pessoas no grupo então não tem porque você criar um monte de grupo você tem um monte de grupo sendo criado mas você tem alguns grupos que tem 30 mil pessoas e aquilo é uma aquilo como você tem muita gente você também radicaliza tem alguns grupos não tão grandes mas que são muito radicais também e então tem uma dinâmica ali que é completamente diferente só pros iniciados e é pra troca eu acho que é muito troca pra que depois algumas coisas vão descambar no WhatsApp tem um fator que é desses 30 mil essas 30 mil pessoas por exemplo que estão num grupo ou mesmo das 256 que estão num grupo de WhatsApp quem manda conteúdo é uma meia dúzia é claro que no Telegram é muito mais gente mas no WhatsApp é uma meia dúzia e é meia dúzia mesmo seis, dez pessoas que frequentemente mandam conteúdo eu acho que essas pessoas são não são militantes orgânicos são militantes assim assessor de deputado ou mesmo isso é uma coisa que eu já discuti com o Rafael Groma uma hipótese que eu tenho é que isso é fazenda de clique também então é o que é você emprega a pessoa paga 50 reais por dia ela fica mandando conteúdo nos grupos de WhatsApp então eu acho que o Telegram altera a dinâmica então eu acho que essas são eu continuo acompanhando tenho esses grupos comigo no meu telefone e tal mas eu não tenho feito uma leitura sistemática por exemplo de ontem pra hoje como essa coisa do Bolsonaro não sei se ele já concedeu a derrota mas essa coisa ele não concedeu a derrota é algo muito relevante porque tá todo mundo achando ele não tá concedendo a derrota porque ele tá esperando a gente ir pras ruas entende é por isso é assim que a a mobilização com os caminhoneiros tá sendo feita se isso vai ter repercussão ou não eu não sei porque é tudo muito difícil a gente conseguir imaginar a dimensão né é difícil você e o fato de que você tem muito fake muita coisa então enfim mas só pra não me alongar na resposta pra pegar outros obrigado pela pergunta eu tenho que parabenizar esse tipo de trabalho mas eu eu nunca nem me propus a fazer isso eu sei que eu não tenho estômago pra um negócio desse e que isso deve mexer com a gente assim o pouco que eu já vi teve uma época aqui na UFMG tem um professor da ciência de computação o Fabrício o trabalho dele é sensacional é sensacional monitor do WhatsApp e eles tem uma biblioteca impressionante de conteúdos assim que eles vão capturando só que eles não disponibilizam isso no site eu já até conversei com ele porque senão ele falou que essa biblioteca acabaria ajudando a propagação desse tipo de conteúdo que seria um acervo de tudo aquilo mas ele disponibiliza para os pesquisadores tem uma colega professora da UFMG também que é da ciência da informação que pegou esse conteúdo e ela me passou e ficou assim eu não vou nem olhar esse negócio é um universo que na hora que você começa a ver o seu texto aliás com a Fernanda Bruno você trouxe algumas dessas figuras exato e é aquele tipo de coisa é realmente você fica muito tempo vendo aquilo vai dando uma depressão é um negócio horrível eu sempre achei que eu fosse muito forte até eu sempre achei que as coisas não me abalavam e não sei o que aí depois eu comecei a perceber que eu estava ficando deprimido e etc é difícil mas o trabalho do Fabrício eu acho sensacional e é eu tentei pensar o meu trabalho mais etnográfico justamente como uma complementação ao trabalho que eles fazem porque é isso eles pegam os conteúdos e os conteúdos estão isolados então ele é ótimo para você peneirar o que está mais circulando mas você não entende a dinâmica do grupo só olhando para aquilo ele diz isso ele quer fazer esse trabalho de base que é difícil porque inclusive exige alguma competência para fazer isso na escala que eles conseguem fazer essa amostragem mas para oferecer material para as pesquisas sobretudo como a sua pesquisas sociais para entender o fenômeno mas bom vou passar para o Davi o Davi foi me orientando aqui na graduação ele formou em direito ele está trabalhando lá na na autoridade nacional de proteção de dados e está aí para voltar para a faculdade no mestrado está no processo desse ano agora para entrar no mestrado vai lá Davi obrigado obrigado Marco e oi Rafael bom te reencontrar e aproveitar também para te parabenizar pelo trabalho como conselheiro no CGI é muito bom que pessoas como você lá se apresentando então obrigado e assim eu vou ter que puxar um pouco para minha área porque eu gosto de tentar entender como que proteção de dados dialoga com vigilância eu tenho uma visão um pouco cética eu acho da proteção de dados nesse momento eu tenho visto não sei um pouco desanimado com os caminhos que estão sendo levados e eu acho que como que isso também queria entender de vocês como que você acha que a proteção de dados dialoga com a vigilância se é uma prática até de legitimação da própria vigilância também assim ou se é uma forma de atenuar também mas eu acho que seria legal escutar isso de você e a outra coisa também eu queria saber suas perspectivas para o software livre no governo Lula tendo em vista pensando na política de software livre a própria Gilberto Gil na época com as suas ideias de software livre também que foi bastante importante aqui para o Brasil como ministro eu acho que seria interessante porque eu acho que esse movimento também eu sinto que ele se enfraqueceu não só no Brasil também eu acho que o movimento de software livre de forma geral deu uma certa enfraquecida assim e como que a gente também pensa software livre num governo que a gente usa 100% de produtos do Microsoft eu acho que hoje 100% do governo está utilizando o Teams e como que a gente seria possível pensar esse passo atrás assim também e se seria possível pensar isso assim eu acho que é difícil assim no atual momento que estamos e como que isso essas ferramentas entraram de uma forma absurda em todas as instâncias de governo assim nas próprias universidades enfim esses dois eixos que eu queria escutar obrigado obrigado Davi é legal te ver também é e boa tua pergunta porque é eu também eu compartilho contigo a tua acho que a tua talvez uma frustração uma certa frustração porque a gente tinha bastante expectativa com relação a a proteção de dados em geral mas a LGPD em especial né e eu acho que pegando se a gente pensa o processo todo da LGPD eu me lembro quando estava estava sem discussão a questão de uma lei brasileira e a gente inclusive via Lavitz a gente pressionou para que houvesse uma lei de proteção de dados no âmbito municipal que sempre foi muito mais no sentido de pressionar para a federal né não é é é mais para fazer foi mais para fazer pressão política e essa sempre foi por isso que eu falei um pouco dessa dessa coisa da definição do que é dado pessoal pra mim isso sempre foi um um lugar de controvérsia é e que dependendo dessa margem você pode fazer coisas A ou B entendeu é porque se você é como eu falei assim do ponto de vista teórico eu considero tudo dado pessoal é claro que eu entendo que alguns dados são mais sensíveis alguns é alguns é mais fácil justificar proteção não acho que a LGPD funcionou talvez ela funcione como legitimação é mas é difícil porque é do contrário você precisa de uma batalha que é muito radical então é muito difícil eu vejo as coisas muito de uma maneira incremental porque se não por mim assim como bandeira política eu defendo o fim do capitalismo de vigilância agora você defender esse tipo de coisa é no 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 contexto brasileiro é difícil ainda que os europeus estejam defendendo algo que é muito parecido com isso hoje então eu vejo um movimento de regulação de plataformas com com DSA e a outra MDA é o digital marketing DMA com DMA é muito no sentido de 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 tentar controlar é tentar no limite tornar ilegal é claro que pra é pra produzir uma vantagem empresarial ou europeia acho que tem muito essa cabeça né é tá muito isso na cabeça deles é reconquistar um terreno que as empresas europeias perderam até recentemente estava dando parecer num artigo muito legal é que falava inclusive acho que eu posso até falar disso porque eu é parecerista aberto falava de é como a LGPD é inspirada na GDPR deveria é tem que contenci mecanismos que seriam de incentivo as empresas de proteção da privacidade locais e aí o artigo fala olha tudo bem você tem até tem esse se espera esse efeito mas na verdade as empresas europeias estão ou e americanas aí ele não não distingue né chama de empresas ocidentais as empresas ocidentais estão sempre muito melhor posicionadas pra lucrar pra crescer é em cima disso é que eu achei muito interessante é isso então e acho que essa coisa da ambivalência está também na própria em algumas propostas de regulação de plataformas que a gente está tendo aqui hoje vejo muito algumas dessas propostas mais legitimam o poder das plataformas do que enfrentam o poder das plataformas então quase que trata as plataformas como esperando uma espécie de controle sobre tudo que circula ali um controle que só legitima a vigilância delas então acho que é por isso que eu não defendo uma lógica de regulação de plataformas que quebre as redes sociais da regulação de plataformas mais geral comercial então acho que precisa ser entendido de uma maneira completa sobre perspectivas do software livre eu acho que o software livre em si daquele jeito que a gente conheceu na época do Gil e etc acho complicado até a ideia de por exemplo um debate que eu estou fazendo junto ao CGI é um debate sobre compensações ao jornalismo por uso pelas plataformas do material deles eu defendo que as plataformas tem que remunerar o jornalismo que elas usam nos seus sistemas agora isso vai contrário você viu meu painel lá google versus globo né assim acho que é a melhor forma de definir assim a rinha google e globo eu quero que os dois percam depois eu acho que vale todo mundo assistir esse painel que está no youtube é bem legal só esse parêntese é isso daí mesmo mas isso entra por exemplo em conflito com toda a lógica de creative commons né e aí você vai entrar na questão assim porque no fundo a gente está brigando por direito autoral né então são questões complexas agora para onde que pessoas que com quem eu tinha relações com software livre etc a gente politicamente tem tentado levar isso quando a gente está falando por exemplo das infraestruturas educacionais que estão sendo usadas nas escolas a gente está tentando empurrar para frente um modelo em que você tenha esses recursos mas esses recursos não estejam esses recursos funcionem como se fossem um bem comum ainda que não um bem comum para além do Estado né mas que por exemplo o Estado brasileiro financie investimentos nas universidades para que elas possam construir uma nuvem que fica fora das plataformas comerciais não é comprar espaço na Amazon como a RNP faz né mas construir sua própria nuvem para que você aí tenha uma camada de proteção dos dados da comercialização dos dados e você tenha desenvolvimento de mão de obra nacional capacidade nacional também incentivo a empresas nacionais para oferecer esses serviços etc então eu acho que essa batalha do software livre eu vejo o espírito da coisa permanece mas eu vejo isso indo para algo informado por esse novo modelo de negócios que usa os dados para lucrar Obrigado Bom eu queria só fazer um comentário sobre isso a questão é ótima Davi e eu concordo com você eu vejo um desafio muito grande em simplesmente querer dar uma resposta radical contra no sentido de impedir a possibilidade de capitalismo de vigilância sobretudo se a gente pensar na realidade brasileira quantas pessoas hoje dependem dessas plataformas para poder conseguir o mínimo de renda de uma forma totalmente precarizada etc mas simplesmente impedir o funcionamento dessas plataformas de uma hora para outra a gente precisaria reconstruir um universo de interação de produção de renda de trabalho etc enfim eu lembro de uma imagem que a Zubor usa no final do livro dela que é aquela dos túneis que eles construíam na Alemanha oriental para fugir etc e que algumas centenas de pessoas teriam fugido pelos túneis mas que o que permitiu a circulação das pessoas na Alemanha efetivamente foi derrubado do muro então essa imagem é muito clara parece que a proteção de dados são túneis que a gente usa e que alguma coisa a gente consegue salvar por ali mas a pergunta é a gente vai deixar esse muro em pé a gente vai deixar o capitalismo de vigilância operando com esse modelo de negócio com essa dinâmica os túneis não vão ser suficientes enfim eu entendo isso perfeitamente e acho que por exemplo essa questão das universidades no Brasil fazerem um esforço de construírem seus próprios ambientes suas plataformas eu me lembro quando a pandemia começou aqui na UFMG houve um debate sobre obviamente como é que a universidade ia operar no contexto da pandemia e naquela ocasião eu quis participar desse debate porque eu era contra eu achava que a universidade tinha que criar esse ambiente naquele momento só que aí eu fui entender as limitações por exemplo daquela RNP que era o sistema de videoconferência público que era utilizado eu vi que por exemplo para a UFMG inteira a RNP conseguia fazer funcionar 40 salas simultâneas de videoconferência ou seja era suficiente para aquilo que a gente usava antes da pandemia para fazer uma reunião ou outra e tal agora para para conduzir a universidade todas as salas de aula etc era uma mudança de escala que a verdade que a universidade não tinha como fazer isso naquele momento pelo menos não na velocidade e aí a gente tinha que contratar quem tem escala quem tem para entregar um serviço naquela escala e foi a Microsoft que a UFMG contratou o Teams enfim mas naquele momento eu fiquei assim bom vá lá que a gente aceite realizar esse serviço agora mas que a gente que a gente invista na criação de uma plataforma própria para expandir isso porque não vai ser a única vez que a gente vai precisar disso aliás a gente está precisando disso nesse momento eu estou usando o Zoom nesse momento enfim então a gente vai continuar precisando então esse investimento tem que acontecer eu não vejo ele acontecer pelo contrário parece que agora contratou as plataformas as grandes plataformas a tipo resolver esse problema e bola para frente e aquilo que você falou o investimento em TI vai desaparecendo a gente não faz mais não tem um servidor mais não faz uma gestão de e-mail nada a gente precisa eu acho que entender todas essas coisas no contexto do neoliberalismo então essa coisa da redução dos gastos esse novo modelo de sociedade e isso acho que está operando também acho que opera em diversos níveis eu acho que opera no nível da redução de investimentos então as universidades não estão prontas para fazer esse tipo de investimento também porque ou elas não estavam minimamente preparadas para sobreviver a pandemia porque você já tem investimento sendo cortado por reformas neoliberais a própria RNP também já tem investimentos que foram cortados ao longo do tempo e a RNP como solução mais recente para esse problema tem reduzido custos fazendo o que? alugando espaço nas grandes plataformas entendeu? e aí ao mesmo tempo você tem também o neoliberalismo funcionando no seu lado ideológico então ideológico essa ideologia que todos incorporamos a ideia de uma sociedade de todo mundo competindo contra todo mundo de uma própria que tem a ver com uma própria perspectiva com relação à educação que a educação quase que como um investimento investimento em si mesmo e é feita de uma maneira muito individualizada e agora você tem os sistemas de IA aparecendo para daí começar a oferecer para os alunos sistemas personalizados de ensino que não é bem ensino mas sei lá de treino e etc e essa ideia de que nós não temos nada em comum cada um tem características especiais e essas tem que ser maximizadas então para isso nada melhor do que uma inteligência artificial para capturar seus dados e aí te dá uma oferta personalizada então eu acho que esses problemas tem inter-relações dinâmicas muito complexas mesmo quando a gente estava falando quando eu estava falando da desinformação esse pessoal que está produzindo desinformação no YouTube eles precisam ser entendidos como empreendedores eles são empreendedores então são empreendedores da desinformação então eles eles entendem aquilo como uma oportunidade de negócio e assim a gente precisa perder o preconceito de olhar como negócio não é só o que é tudo isso é negócio as pirâmides que essa galera está envolvida porque muitos desses influencers youtubers da extrema direita estão também em esquemas de pirâmide então você olha lá no vídeo dele lá embaixo vai ter olha clique aqui ganhe com uma oportunidade de negócio X ou Y repasse para não sei quantas pessoas pirâmide a própria lógica que está em aplicativos como Quai e no Tik Tok o Tik Tok não tem nem tanto mas acho que a lógica é a mesma desse conteúdo monetizado que é com referências é pirâmide aquilo cada um você consegue várias referências e você ganha bônus e etc e aí eu não estou dizendo e essas são as contradições eu acho que estão acabam estando postas porque não sou contra a remuneração da produção na internet justamente o contrário o problema é o uso mal remunerado ou não remunerado desses conteúdos o risco sendo repassado para o produtor e não para um capitalista que antes contratava o trabalho ali mas ao mesmo tempo você tem situações de exploração que se intensificam nesse contexto que é o nosso de sul global que você tem essas assimetrias sociais enormes e assimetrias sul-norte também há um tempo atrás eu escrevi um artiguinho que falava de vigilância e jogadores de pôquer online eu tinha alguns conhecidos que jogavam pôquer online profissionalmente e aí acabei escrevendo um artigo sobre o assunto pegando um pouco de informações com eles e etc e é muito interessante porque é um arranjo na rede de uma plataforma de entretenimento que são os jogos e que mobiliza encontra maneiras de mobilizar trabalho do sul global como quando o jogador desse desse pôquer online quando ele fica várias horas mesmo que ele não tenha grandes ganhos ele ganha algumas recompensas então você tem um conjunto de jogadores que se profissionalizam passam o dia jogando doze horas por dia jogam várias mesas de pôquer ao mesmo tempo e vão lucrando não só com o jogo eles também jogam um estilo de jogo que é super conservador porque a questão é ganhar pouco e não arriscar demais mas ter lucros constantes como fosse um trabalho não é e também tem esses ganhos por tempo não é que são recompensados e aí um depoimento que eu achei super interessante que eu tive numa dessas fontes é o seguinte eu procuro entrar sempre no horário em que o pessoal da Europa tá saindo do trabalho porque eles saem do trabalho eles saem já tomaram umas vão lá e querem chegar em casa e querem jogar aí essa é a melhor hora porque daí eles estão tudo bêbados jogando eu vou lá e pum consigo ganhar mais e foi aí que caiu a ficha pra mim olha esses caras são como se eles fossem é quase como se fosse um nos videogames você tem essa figura não vou me lembrar a sigla que se refere a isso mas é esse jogador que não é um jogador de verdade é um robô é um é quase como isso só que são pessoas aqui e isso existe porque você tem uma diferença de câmbio abissal e porque você tem subemprego aqui então é acho que é é complexo caramba cada universo que tem nesse mundo online esse dos jogadores de pôquer eu nem conheci o bom eu vou passar a palavra pro Rafael que é da filosofia já acompanhava já acompanho os grupos há um tempo ele tá fazendo doutorado agora né o FOC não é Diego então Rafael eu vou eu vou me conter pra não falar do Linux porque eu trabalhei na Prodeng com instalando Ubuntu nos servidores e era uma era uma empolgação era uma alegria muito grande até ver esse caminho é mas a questão que eu gostaria de colocar é sobre eu tô pesquisando o o intelectual e uma recepção da teoria queer no Brasil e e e aí algumas críticas desses teóricos queer no Brasil universitários que eu vi como mais conservadoras sobre os movimentos sociais foram praticamente duas e evocaram a ideia do identitarismo uma é assimilar os movimentos sociais com a com a extrema direita que se formava e dizer que eram culpado e semelhantes a e teriam a mesma gramática uma paixão pela identidade preferência pelas redes sociais individualismo neoliberal anti-intelectualismo uma ideia de escracho de constrangimento então uma assemelhavam a isso e uma outra interpretação dos movimentos sociais é que são isso muito pós as jornadas de 2013 é que são essencialmente neoliberais e a utilização das plataformas mas isso pela esquerda então o que tinha o protagonismo a luta por protagonismo se transforma no influenciador digital a luta por visibilidade se transforma em criar uma autoridade digital a luta por reconhecimento vira nicho mercadológico e aí faz uma faz toda essa crítica neoliberal aos movimentos de esquerda como também se assimilasse tanto a extrema direita e se assimilasse as políticas neoliberais então parece uma total assimilação da esquerda a esses a essa configuração a primeira interpretação a essa assimilação extrema direita acho completamente equivocada mas a segunda eu fiquei com a pulga atrás da orelha e você começou a falar alguns dados por exemplo que a configuração seria outra alguns elementos e aí eu gostaria de te ouvir sobre isso eu acho que a gente precisa ter acho que primeiro a coisa da culpa não é que está nesse jogo político é sempre complexa porque é essa troca de acusações que é do campo da política acho que não é tanto do campo da da teoria e com isso em mente eu acho que a gente precisa ser franco com relação às contradições então eu acho que então isso para dizer o que que há uma não vou dizer que isso procede mas eu acho que são as do mesmo jeito que eu estou criticando eu estava fazendo uma crítica ao próprio software livre eu acho que cabe entender o quanto essas coisas empurram contradições para a gente e que algumas coisas que são uma estratégia muito que se se configura como uma estratégia parece uma boa estratégia contém certas armadilhas que são mais de médio e longo prazo então eu acho super interessante o que aconteceu no sentido de não super interessante mais do que isso super importante super forte todo o movimento que aconteceu de afirmação das identidades de afirmação da 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 crítica a uma ideia de democracia racial e todas essas questões a então eu acho isso super importante mas é difícil a gente não apontar o quanto alguns influenciadores algumas das pessoas que acabam isso é uma que acabam se tornando protagonistas nesse movimento tão enredadas na lógica e não de uma maneira porque elas são malvadas entendeu mas é porque o próprio sistema constrói as pessoas desse jeito dá protagonismo favorece quem estabelece essas quem dialoga com essas contradições digamos assim mas sim não sei se eu estou te respondendo ou se eu estou só divagando sobre o problema que você me colocou mas quanto essa essa coisa está sim presente e tem um livro que eu gosto muito é e que é que é de um de um de um um cara que fez doutorado na Unicamp foi orientando do Limeger Garcia dos Santos não vou me lembrar o nome do livro dele agora mas ele se chama Oswaldo Lopes Ruiz eu uso muito o trabalho dele na minha tese de doutorado é e e que ele fala dos empreendedores de si ele vai estudar a revista você é CA e etc é que eu acho que não é uma revista que existe mais mas era uma revista assim de e que eu acho que pega bastante bem essa lógica neoliberal é isso é e não e não digo nem que os sujeitos incorporam isso mas os sujeitos utilizam o as plataformas utilizam dessa lógica neoliberal para colocar os sujeitos em competição é sendo necessariamente obrigados a dialogar com essas essa lógica entende então que a construção da imagem e etc é e e eu acho que eu tenho uma orientanda que está acabou de defender uma orientanda de mestrado que é investigou influenciadores da esquerda é a Rita Von Hunt a Sabrina Fernandes e o Jones Manuel é e pergunta de pesquisa dela era justamente essa contradição é é entre assumir um discurso revolucionário e ao mesmo tempo ser um influenciador que é uma categoria que eles rejeitam muito claramente entendeu mas que é difícil você não olhar para a maneira como eles constroem o discurso a estética etc e não 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 trazer isso para lá e não não entender dessa forma e ela vai falar inclusive o quanto eles são conscientes disso do quanto é contraditório você propor uma revolução falando do do Google mas aí tem toda uma discussão sobre o quanto aquela é uma estratégia para o o para um outro fim para olhando para outro lugar entendeu para com outros objetivos então meio que os fins justificariam os meios mas eu não sei se eu te respondi daí até queria te perguntar se eu te respondi porque eu acho que eu comecei a pensar alto e eu acho que não eu acho que explicitou ainda mais o problema e por favor me passa o o nome para eu procurar essa você disse que é uma a tese ou é uma dissertação de mestrado eu passo para o Marco daí ele te passa ou você me escreve pega o meu e-mail com o Marco mas e aí onde é que talvez só para fechar com a coisa do identitarismo é difícil porque o que se convencionou chamar por identitarismo está muito eu acho que tem muita ligação com porque eu acho que as pessoas chamam de identitarismo de uma maneira pejorativa e talvez seja legal distinguir algumas coisas trazer as pautas de identidade para o centro do debate público não é uma questão acho que a questão é talvez um um foco muito grande na estética na estética não nesse sentido é na performatividade talvez em ações que são muito performáticas como um meio de atrair atenção e essa atrair atenção o jogo de atrair atenção com a maneira como as plataformas recompensam a atenção então a gente está fazendo a política em cima de plataformas que recompensam a atenção então pode ser a gente critica isso eu acho que por exemplo da extrema direita porque a extrema direita explora os temas de violência explora diversos temas porque são e eu acho que ela ganha terreno nas plataformas então aí não é nenhuma coisa de vilanizar as plataformas embora vilanize bastante mas enfim porque isso não precisava ser assim que elas ganham muita atenção pelo sensacionalismo que é uma fórmula que funcionava nos programas policiais que a gente cresceu com eles de aqui agora ao da Atena então as plataformas inventaram uma maneira de explorar isso ou a única a única métrica que eles pensaram ou a métrica mais desregulada possível que a gente está falando de plataformas que brigam o tempo inteiro para não serem reguladas é a métrica do sensacional do sensacionalismo que era quando você não tinha regulação em rádio e TV também sempre operou então a gente tem uma TV muito sensacionalista no Brasil porque você não tem regulação da TV então você tem plataforma que continua explorando o sensacionalismo talvez o equivalente na esquerda disso sejam as ações performáticas que muitas vezes elas giram em torno de temas do que se convencional chamar de identitários né rapaz eu vou agora entrar num outro tema então o pessoal não está com a mãozinha levantada que é esse seu texto sobre a cultura hacker esse livro sobre a cultura hacker aliás eu vi que o prefácio é do Sérgio Amadeu o Sérgio Amadeu acompanha o trabalho dele há muitos anos ele é talvez seja a figura mais conhecida no Brasil do movimento do software livre mas pelo menos do ponto de vista militante ele sempre foi muito atuante e tem uma eu queria te colocar a pergunta que você coloca no final do seu livro porque eu senti a pergunta que está no último capítulo é o que pode a cultura hacker contra o capitalismo de vigilância eu te pergunto o que é que ela pode contra o capitalismo de vigilância porque eu senti assim nesse último nessa conclusão do livro você conta a história da cultura hacker vindo enfim lá enfim ainda antes da internet inclusive os primórdios mesmo do desenvolvimento mesmo da internet nos Estados Unidos naquelas universidades no MIT etc e que depois e passa por vários momentos e você termina o livro mostrando que é uma ambiguidade é claro no interior dessa cultura mas se remete a certas pessoas assim o Snowden o Assange o movimento cypherpunk etc como manifestações aí talvez mais politicamente assim claramente orientadas de um enfrentamento do capitalismo e tal o Snowden menos mas o Assange muito claramente e como que como você vê esse movimento hacker hoje eu tenho uma impressão de que pelo menos do ponto de vista eu me lembro um movimento que teve um destaque grande na cultura hacker que era o Anonymous por exemplo é extremamente ambíguo ele sempre me causou um pouco de desconforto mesmo na época que eu via no Anonymous uma possibilidade assim disruptiva de fazer frente a alguns grandes conglomerados econômicos grandes plataformas mas sempre formação radicalizada e você via ali discursos que eram muito estranhos o partido pirata por exemplo os diversos partidos piratas que chegou a conseguir alguma expressão na Europa em algum momento eu via no interior do partido pirata também era uma galerinha super nova a maior parte deles com um discurso super neoliberal não era um partido progressista eu não via neles um discurso progressista e portanto eu vejo essa cultura hacker voltando para o estereótipo da figura do hacker aquele jovem que está lá envolvido no computador um universo muito precariamente politizado vamos dizer assim que tem um pouco de tudo eu acho que você descreve bem algumas características dessa cultura mas na hora de pensar na ação política é no mínimo é muito ambíguo aquilo ali é muito conflitante e eu não imagino isso se organizando não sei se está entendendo para fazer frente ao capitalismo eu vejo muito mais provável eles sendo absorvidos por esse capitalismo como foram pela Google em um determinado momento o seu livro foi capturado e eu vejo um processo mais dessa ordem do que de enfrentamento não sei se eu estou sendo pessimista demais mas eu queria te ouvir sobre essa pergunta que você colocou no final eu também tendo a ser pessimista demais aí eu acabo tendo que procurar por algumas coisas para a gente renovar a esperança mas quando eu escrevi isso eu estava pensando primeiro eu acho que tem uma coisa eu entendo por exemplo uma figura como o Assange o quanto ele é também muito ambíguo porque o Assange é muito eu acho que assim as pessoas também acabam sendo empurradas para alguns lugares pelas suas trajetórias e o Assange eu vejo ele um pouco nesse nessa coisa de um anarquismo da internet que depois sabe que eu tenho uma história boa que é uma história de uma incompetência pessoal minha mas que é boa encontrei o Assange antes do do Wikileaks ser formado no fórum social de 2008 ou 2007 que aconteceu no Quênia eu estava lá meio que cobrindo e meio não estava cobrindo e eu fui numa sessão que aconteceu lá no em Nairobi o fórum social do Quênia aconteceu num estádio no estádio nacional lá e a sessão do Assange eu sempre vou ia nos fóruns sociais e ficava procurando as coisas de software livre que sempre foi a minha pauta então eu perguntei para alguém lá o pessoal falou atenda hacker está ali aí eu fui lá e perguntei para o pessoal onde que vai ter coisa o que tem coisa de software livre e tal e o Assange me passou o panfletinho do lançamento do Wikileaks que eles estavam fazendo um lançamento lá e que era a ideia de uma rede de whistleblower não sei o que e tal eu fui na sessão e tal acompanhei fiz anotações não sei o que cheguei aqui no Brasil e tinha algumas pessoas para quem eu ia vender pauta ofereci essa pauta junto com outras e até se interessaram por essa pauta e eu simplesmente não fiz sabe quando você não tem outras pautas eu acabei vendendo outras pautas e essa eu acabei não fazendo então a história dá um fracasso meu isso aí é mais uma maluquice isso aí não vai dar nada esse negócio de denúncia de whistleblower o que é isso isso aí não tem potencial nenhum e assim eu vejo o Assange por exemplo como uma figura muito desse dos anarcocapitalistas só que ele acaba tendo o fórum social um lugar que o recebe é que ele vê um espaço de atuação e aí quando acontece tudo o que acontece ele faz um enfrentamento aos Estados Unidos ele revela aquelas imagens porque isso foi antes da revelação daquelas primeiras imagens do Iraque que é quando ele começa a ser bastante perseguido então aquilo aparece e aí ele vai sendo empurrado ele vai parar na Embaixada do Equador não é porque ele ama o Equador é porque quem oferece os lugares de resistência ao Império então eu vejo várias dessas figuras que acabam sendo empurradas para certos lugares se você dialoga com elas mesma coisa o movimento de software livre eu acho que o movimento de software livre global só foi o que foi ou é o que é também por causa do Brasil muito por causa do Brasil porque aqui houve esse encontro do software livre com o Fórum Social Mundial acontecendo numa mesma cidade com personagens você pega alguns personagens que estavam organizando o Fórum Social Mundial eram personagens que estavam também organizando o Fórum Internacional de Software Livre que eram ex-sindicalistas dos anos 70 que já tinham na cabeça deles uma coisa de desenvolvimento nacional e não sei o que e entenderam o software livre como uma oportunidade de produzir aquela autonomia tecnológica então eu acho que a história nos oferece algumas dessas oportunidades então essa conjunção trouxe então algumas das figuras do software livre que acabaram fazendo internacionais que acabaram fortalecendo a sua posição porque eles tinham uma contraparte no outro lugar do mundo fazendo um discurso de inclusão então o discurso de inclusão no software livre quem inventa é a gente não são os gringos que inventam isso não é o Stallman que inventa o discurso de inclusão no software livre quem inventa isso é o pessoal de lá do Rio Grande do Sul do Brasil inteiro também do resto da América Latina Argentina e etc Equador Peru que o pessoal começa a olhar para o software livre e falar vou vencer o império a grande empresa está aqui me cobrando licença vou usar isso aqui que eu consigo treinar pessoas desenvolver tecnologia local que é algo que está sempre na cabeça da esquerda latino-americana historicamente e tem essa oportunidade então isso é um pouco o segredo do sucesso dessa confluência da política o Gil chega no ministério da cultura mas ele assim todo mundo e eu não estou tirando mérito do Gil pessoal de sacar aquilo de estar sabe envolvido e da da utopia não mas eu estava logo no começo do governo Lula eu estava trabalhando como jornalista em São Paulo e aconteceu um pessoal que já era aconteceu um encontro de um pessoal que já era o pessoal do que depois vai ser os pontos de cultura era o pessoal do metareciclagem etc grupos que nem existem mais hoje mas que eram parte desse micromovimento de tecnologia no Brasil e eles já estão lá eles estão num encontro com o Gil para mostrar como eles conseguem fazer montar um estúdio de gravação de som produção cultural tudo com software livre isso para mim é um momento histórico assim tipo está lá o Gil vai lá os caras montam o equipamento o Gil vai lá e toca um som e a partir daquele momento você tem a aliança feita eles venderam software livre para o Gil o Gil teve pessoas você tem um movimento fazendo isso e que era um movimento que já era muito já frequentava o fórum de software livre mas era uma galera mais nova não eram os sindicalistas que estavam lá fazendo o fórum de software livre era uma galera mais nova mais ligada à cultura daí quando eu estou olhando para o que o que pode a cultura hacker para o capitalismo de vigilância eu estou apostando nesses encontros eu acho que a cultura hacker é está melhor posicionada do que qualquer uma para entender o quanto você tem processos de alienação que estão dados pelo capitalismo de vigilância e aí processo de alienação é tanto o processo de alienação tecnológica de não tornar a gente mais longe ainda do funcionamento das coisas a opacidade dos algoritmos a opacidade do software etc e processo de alienação bem marxistas mesmo assim trabalho alienado trabalho que você não controla você tem um processo de exploração você não controla o meio você não controla o algoritmo que impulsiona seu vídeo no no youtube e que vai ser determinante para o seu lucro ou não para o seu sucesso ou não então a minha aposta é um pouco nesses encontros e eu acho que esses encontros continuam acontecendo eles não são talvez o o hacker que assim você teve um encontro perigoso dos hackers com a extrema direita isso você tem você vai vai no movimento software livre hoje eles são todos de extrema direita não é um exagero mas eles estão é porque eu até estou refletindo uma uma conversa que eu acompanhei num desses grupos de software livre que o sujeito estava defendendo mesmo o direito das pessoas de xingarem os nordestinos porque estavam votando no Lula e a pessoa até não está favorável aquilo mas é aquela coisa da defesa da liberdade restrita de expressão entende então assim eu acho que no fundamento da cultura hacker está a ideia de brigar contra a alienação pode ser alienação tecnológica pode ser alienação de que alguém explora o seu trabalho eu acho que isso está no 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 cerne dos textos do Stalman é mas é isso não é jogo jogado isso não quer dizer uma determinação é você está na história então a história oferece oportunidades é e eu acho que essa cultura hacker ou esse movimento hacker ou as pessoas que querem brigar contra essa alienação que querem entender as tecnologias que querem se apropriar delas são essenciais para brigar contra o capitalismo de vigilância tem uma coisa que eu percebo no seu texto no final do livro sobretudo que você mostra as ambiguidades mas eu vejo que você tenta reivindicar o termo hacker ou seja tenta reivindicar essa cultura mostrar algumas de suas raízes digamos assim como que uma certa deriva mais contemporânea seria contraditória com algumas das raízes então eu vejo uma tentativa de reivindicar o termo mesmo e nisso que você disse aqui agora eu concordo plenamente eu vejo como que o software livre e o movimento copyleft de uma maneira geral aqui no Brasil e na periferia na América Latina ele assumiu uma dinâmica muito diferente dos Estados Unidos e tal nos Estados Unidos quando a gente para para ver melhor o software livre está muito mais ligado ao movimento ultraliberal digamos assim até narco capitalista igual você disse por exemplo no campo dos direitos autorais foi uma praia que eu trabalhei mais tempo você pega o Lawrence Lessig por exemplo o cara que propôs os Creative Commons o cara é um liberal um ultraliberal ele está defendendo licenças livres justamente contra o copyright que para ele é uma forma de monopólio ele está querendo que as pessoas possam livremente dispor de suas criações etc mas ele o discurso dele é todo liberal enfim e aqui no Brasil houve uma tentação naquele momento uma apropriação pela esquerda mas não era o mesmo discurso que o pessoal tinha lá nos Estados Unidos e eu sempre vi esse conflito assim por isso quando eu falei do partido pirata na Europa aquilo não era um partido de esquerda a verdade é essa pelo menos não nunca foi nunca foi enfim e no entanto a gente tinha uma tendência de trazer esse discurso da pirataria para a esquerda aqui no Brasil mas não era assim que isso era isso era sei lá que a coisa acontecia no norte global e acho curioso muito curioso enfim mas tem uma coisa que eu acho que é essa o neoliberalismo ele é anti-institucional eu acho que ele tem essa coisa de destruir as instituições e aí eu estou falando desse neoliberalismo radical não tipo desse neoliberalismo que é esse neoliberalismo que é quase anarcocapitalista eu acho que essas coisas estão em fluxo aí mas ele tem uma coisa anti-institucional do mesmo jeito que eu acho que a esquerda também tem e essa cultura hacker também tem então como isso agora a questão é anti-institucional para se construir o que então o anti-institucional da esquerda tudo que a gente já criticou por exemplo das escolas tradicionais da disciplina e tudo mais da política da política de esquerda estalinista desse centralismo é é para construir outras coisas é para construir coisas mais horizontalizadas mas eu acho que essa é essa chave não é agora isso também é apropriado por quem a destruição das instituições é muito funcional para esse novo neoliberalismo digamos assim que destruiu por exemplo destruiu os grandes conglomerados de mídia que ou pelo menos ameaça o poder dos grandes conglomerados de mídia ninguém aqui é a favor deles mas na destruição disso eles produziram um caos informacional pesadíssimo que é o que a gente está vivendo hoje então eu acho que tem um pouco essa talvez essa essas dinâmicas abertas né de relações que vão estando abertas e vai estar dado um pouco com que eu acabei te interrompendo mas vai dar um pouco pelos encontros que você estabelece né e você tem total razão como eu estou reivindicando porque eu entendo que eu tento partir quando eu estou falando de cultura hacker eu tento partir de uma ideia que não tem essência hacker a gente inventa como tudo na cultura a gente inventa é então você tem marcas históricas que você faz então como cada um conta o que é ser hacker pra mim tem diferenças políticas brutais eu dar relevo pro Stallman é um movimento político que eu estou fazendo é então o Stallman aliás é um peça rara eu assisti ele aqui na UFMG alguns anos ele tem essa postura de guru né uma coisa muito curiosa peça raríssima que ele tem essa coisa performática também etc ao mesmo tempo ele também tem esse ultraliberalismo não é essa coisa da liberdade de expressão sem nenhum filtro sem se preocupar com os outros e etc que já causou milhares de problemas que são marcas de quem é o sujeito também né o sujeito é um homem nerdão isso também é outro componente da super dificuldades sociais etc nascido nos anos 50 60 por aí numa posição e tal é que a vida dele o levou pra outros lugares tem um livro da história da vida dele que eu acho fantástico a história dele é muito rica são os encontros que vão acontecendo no próprio ambiente universitário em 60 na década de 60 etc que faz com que ele vá assumindo nuances que acabam fazendo com que ele seja um sujeito que produza o que produziu bom a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo bom mais alguém gostaria de fazer alguma última consideração alguma pergunta algum comentário ou acho que a gente está cansado né a gente comemorou muito ontem ainda está uma expectativa vai que esses doidão aí resolvem tentar alguma coisa maluca então vamos ver a maluquice que vai vir raramente vem alguma coisa assim pensada geralmente uma explosão de coisas loucas então a gente fica com o pé atrás inclusive engraçado eu participo de um salão de um grupo de francês eu morei um tempo lá na França participo até hoje converso com eles aí eles me mandaram um e-mail parabenizando o Lula ganhou e tal não sei o que aí o outro que mora na Suécia até mas é um francês e que estuda ciência política relações internacionais ele vai e me pergunta bom eu não vi nenhum veículo de comunicação nenhuma manifestação do Bolsonaro ele não falou nada não ainda não e eu nem sei se isso é um mau sinal talvez seja até melhor ele ficar calado porque se ele falasse alguma coisa talvez fosse ainda pior se ele está calado a interpretação que eu faço é que ele está coado está tentando encontrar alguma coisa e não está achando se ele tivesse algo uma carta na manga ele já teria usado se ele tivesse mais bala na agulha vamos dizer assim ele teria usado imediatamente se ele não falou nada é porque ele está procurando aqui e está vendo que não está tendo espaço vamos ver tomara que eu tenha razão aí eu estou sendo otimista e nem sempre eu sou pessimista bom queria agradecer então o Rafael por ter aceito o convite ter vindo aqui conversar com a gente e como eu disse a ideia era trocar ideias foi ótimo foi uma troca muito rica mas não só isso a ideia é também construir laços que a gente possa continuar interagindo produzindo enfim vai ter esse encontro pela vida acho que pode ser uma ótima oportunidade para encontrar pessoalmente porque essas coisas câmera que essa telazinha aqui não é a mesma coisa e enfim você tem lá o grupo da Unicamp se você se organizaram alguma coisa você me passa que eu divulgo aqui no nosso grupo e a gente vai vai trocando figurinhas vai interagir legal não obrigado queria agradecer aí você Marco pelo convite foi ótimo foi sempre bom conversar sobre sobre essas coisas e espero que a gente possa se encontrar em Belém ou em outra oportunidade trocar memória sobre Kingston também ah pois é lá é um lugar fantástico assim o acolhimento do o David lá o Murakama também é um negócio assim fica até sem graça assim o pessoal é muito gentil né muito gentil é impressionante bom e todo o resto de vocês também se quiserem entrar em contato comigo Marco tem tem meu e-mail vocês fiquem à vontade aí pra pra trocar ideia e estão convidados pra ir pra Lavitz também a gente vai estar organizando isso agora no ano que vem deve ser no começo do segundo semestre lá por agosto a saída a Belém e mas a gente também tá disponível pra trocar outras ideias mesmo que não seja por lá é e é isso obrigado por ficarem me ouvindo aí apresentar o pessoal que tá na tela aqui agora o Márcio ele é um doutor em psicologia que ele participa de um grupo que tem aqui no FMG que chama Além da Tela que é um grupo de psicólogos basicamente aí que estuda o impacto dessas novas tecnologias sobretudo sobre a juventude os adolescentes mas não só que legal e o Hugo que tá aparecendo aqui também é um doutor da filosofia aqui no FMG professor e que tá agora com um projeto pra entrar até na faculdade de direito trabalhando em filosofia da tecnologia a partir da Rana área legal e o Marcos Vinícius que apareceu ali agora também é meu orientando de trabalho de conclusão de curso do curso de ciências do estado aqui da da UFMG legal bacana pra você te ouvir Rafael muito obrigado num dia tão importante como hoje né eu nem sou rouco assim não tá todo mundo desgastado foi de ontem essa rouquidão foi muito legal o seu trabalho te acompanhar aí legal bom eu vou então finalizar aqui a gravação e mais uma vez valeu valeu Rafael essa finalização de encontros virtuais é sempre eu vou então